Porra, você tava muito tempo sem jogar eu também, velho, pezinho nessa caixa da rampa, não saiu, velho, foi sem maldade, velho, foi sem maldade, eu fui de um lado, não foi, depois eu fui pro outro, não foi, e era no meio, né? Nossa, era no meio, velho, tem uma caixinha pequena ali, próxima vez lá, relaxa, nossa, Farlick, meu Deus, entrega a Farlick, repica, ele atirou no amigo, ele atirou no amigo, ele acertou o BlayMath, meu Deus, o único tiro que ele acertou no round foi no BlayMath. É duro, pô, é duro, cara, ele entregou demais, mano, ele errou quatro tiros, não foi quatro tiros, cara, eu falo farsa ali que eu tô errado.